Meu mano, meu mano, o DJ Souza, ele que tá lançando a braba O DJ SD, o cara é sinistro Hoje é varetada, cheio de ódio nas cretina Hoje é varetada, cheio de ódio nas cretina Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a boceta com força da minha piroca sentando por cima Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a boceta com força da minha piroca sentando por cima Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a boceta com força da minha piroca sentando por cima Você tá apertadinha, mais que nove e vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na perosa Você tá apertadinha, mais que nove e vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na perosa Mó de pó de travesseiro e vai de quarto na perota Meu mano, meu mano, o DJ Souza, ele que tá lançando a braba O DJ SD, o cara ensina, enfim Hoje é varetada, cheia de ódio nas cretina Hoje é varetada, cheia de ódio nas cretina Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a você, dá com força na minha piroca, acertando você Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a você, dá com força na minha piroca, acertando você Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a você, dá com força na minha piroca, acertando você Você, você tá apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quarto na perota Que você tá apertadinha, mais que nove, vinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quarto na perota Morre, morre, travesseiro, mais de quase na piroga Morre, morre, travesseiro, mais de quase na piroga